O tema eixo desta mesa é inclusão social, direitos humanos e segurança. Vamos passar rapidamente a palavra, em primeiro lugar, para o prefeito de IEP, Francisco Célio de Mello, que coube a mim aqui hoje, foi falar sobre inclusão social, e na minha área entrou o sistema digital. Fazendo a introdução desse serviço, eu vim da área de saúde, onde a gente observava dificuldades de gestão, falta de agilidade nas prestações de serviços. Quando eu assumi a prefeitura, eu deparei com a questão da área social, primeiramente. Pessoas que iam até um departamento, conseguiam algo, iam em outra atividade assistencial, conseguiam o mesmo produto. E eu pensei, nós temos que criar uma ferramenta de trabalho que seja ágil, que me dê a garantia, de onde eu estiver, de qualquer lugar que eu estiver, que eu tenha acesso à informação, à gestão e ao gerenciamento. Aí, com a nossa equipe técnica, que está presente, inclusive, dois parceiros nossos aqui hoje, nós poderíamos pensar na intranet. Mas a intranet é restrito, fechado? Se eu estivesse em Brasília ou aqui em São Paulo, eu não teria condições e acesso às informações? Aí nós optamos pela intranet. Antigamente, no nosso município, vinha uma requisição de um departamento pedindo material. Até oito mil reais. A Massima tem que ter licitação, menos de oito mil não precisa. Então, vinha aquela requisição. E, muitas vezes, se perdiam. Então, são procedimentos que a gente fala... A inclusão é melhorar o serviço, não só do cidadão. Nós entendemos que a inclusão social também é dar condições de trabalho, garantir transparência, agilidade e melhorar a gestão. Então, nós criamos essa ferramenta, que a gente está demonstrando para vocês aí, como um trabalho na área de internet, na área da inclusão digital. Estamos agora terminando a parte de farmácia, porque lá tem código de barra de leitura, a gente quer ter um estoque. E na questão das notas dos alunos, que a gente não conseguiu ainda colocar, mas nós vamos colocar até na metade do ano. No Dia das Mães, nós vamos começar a internet gratuita, está tudo pronto, um presente às mães, como uma forma de inclusão digital. Então, era isso, de forma breve, que a gente teria que mostrar, mas um resultado prático de gestão e de gerenciamento, que nos possibilita, em qualquer lugar que está, saber o que está acontecendo. Isso melhora a minha relação com meus secretários, com meus departamentos e, principalmente, com a comunidade. E nós assumimos a administração no início de 2009, e eu comecei a correr atrás de empresa. Que empresa se interessa a se instalar em Mutuca? O que vai ter em Mutuca? Sendo que nós temos uma cidade bem desenvolvida, que é Matão, a 15 quilômetros, nós temos uma cidade mais desenvolvida ainda, que é Araraquara, a 25 quilômetros, nós temos um pouquinho de distância maior, Ribeirão Preto, a 50 quilômetros. Quem vai se interessar e ficar em Mutuca? Quando nós começamos um projeto, que a gente adotou o nome de Costurando um Sonho, e compramos, ganhamos seis máquinas de costura, e começamos, juntamente com uma vereadora lá, que é costureira, nós começamos a ensinar as pessoas a costurar. E começamos a ensinar a costurar manhã, tarde e noite. Montamos um curso que hoje capacita 42 pessoas a cada 30 dias. E aí a primeira fábrica se interessou e foi para a cidade, a segunda fábrica se interessou e foi para a cidade, a terceira fábrica... Hoje, a gente falar em números, é um número pequeno, porque a minha cidade é pequena, mas nós empregamos cerca de 200 ou 300 mulheres que nós conseguimos gerar em três anos, abrindo pequenas fábricas e fábricas de pequeno porte. Nós conseguimos alavancar o destino da cidade, nós conseguimos, na cidade de Mutuca, colocar 100% de internet gratuita em toda a cidade, via rádio, na zona rural, na zona urbana. Gastando muito pouco dinheiro, colocamos lousas digitais em 20 salas de aula, que são as 20 salas de aula que nós temos. Compramos 500 notebooks que demos pelo programa ProUCA, demos para todas as crianças a partir da quarta série. Todos os professores também receberam notebook. E colocamos em prática dois projetos que a gente julga de maneira bastante interessante a nível de inclusão, a nível de direitos humanos, a nível de responsabilidade social, a nível de compartilhar ideias com todos, desde a criança, adolescente, até o mais idoso. Em Porto Ferreira, o idoso não havia qualquer espaço. O idoso frequentava um lugar onde ele pagava para jogar bingo. Era a única atividade que se tinha em Porto Ferreira. O idoso ficava em filas. Estamos aqui com o nosso vice-prefeito, o médico, o doutor Saldanha, que é prova disso. O nosso idoso era desrespeitado em saúde pública. Hoje, o nosso idoso tem um médico especialista para atender o idoso, tem um dentista especialista para atender o idoso. E nós lançamos um projeto do idoso chamado Idoso Legal. Outro projeto que eu julgo fundamental, nós inauguramos, em 2006, a Casa do Educador. E nós percebemos que várias crianças apresentavam um déficit de aprendizagem e nós não conseguimos identificar, no primeiro momento, qual era a razão desse déficit de aprendizagem que ele estava sendo colocado através dos testes psicopedagógicos. Com o tempo, nós fomos observando que a grande maioria dessas crianças eram vítimas ou de abuso sexual ou de maus tratos. Isso fez com que nós capacitássemos a nossa rede. Criamos a história da rede protetora a nível educacional. Preparamos quase 20 profissionais, através de parceria com a Universidade Federal de São Carlos e com a USP de Ribeirão Preto. Esses profissionais foram capacitados através de cursos que identificavam qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de forma de violência. Criamos uma rede protetora onde há uma ficha de notificação escolar. Essa criança a ser diagnosticada, ser perceptível, qualquer mudança comportamental, ou por esfera de comportamento de drogadição, ou por esfera de vitimização de violência, ela se faz uma ficha de notificação, ela é encaminhada a um grupo de enfrentamento, esse grupo de enfrentamento aciona o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar faz a sequência natural, Delegacia e Ministério Público Judiciário. Porém, esse grupo não se perde. Esse grupo acompanha tanto a criança quanto a família. O tema que nós estamos falando é a experiência petista na frente da Prefeitura de Hortolândia. E o tema nosso, então, é a questão da segurança pública. Pode passar, Orlando. Nós focamos primeiro na participação das pessoas, no respeito com o cidadão, fazendo através da presença da Prefeitura em todos os cantos da cidade. A Prefeitura foi ao encontro das pessoas e criamos um novo modelo de desenvolvimento, focando no desenvolvimento realmente, propriamente dito, para que a cidade estivesse com desenvolvimento, nós pudéssemos fazer com que a cidade fugisse da violência e da injustiça social. Então, o crescimento econômico com transformação social. Daí começamos a criar os parques. Esse daí é um parque chamado Irmã Dorothy, onde esse parque, naturalmente, era um lixão, onde as pessoas usavam para depositar entulho, sujeira. E esse lago que vocês veem no fundo é um modelo. Fizemos o asfalto sem cobrança. Nós criamos uma lei. A lei obrigava a Prefeitura a cumprir aquilo que a lei antiga fazia, que quando, já que ela não cobrou do proprietário do loteamento, que a lei obrigava ele a fazer o asfalto, então a Prefeitura deveria assumir o asfalto. E qual foi o nosso grande projeto? Os pobres daqui têm que melhorar de condição. Não adianta a gente trazer uma nova classe para morar nessa cidade. Desenvolvimento para nós é fazer os pobres dessa cidade se tornar classe média, ter direitos e ter os valores atendidos por essas pessoas. Nós fizemos a troca de iluminação pública de 100% da cidade, não é uma cidade pequena. Fizemos o trabalho de recuperação das nascentes e transformamos isso em local de lazer. A ampliação da participação popular. Então nós focamos mais no envolvimento das pessoas. Eu quero falar é com o povo, então vamos fazer de outro jeito. Então daí nós começamos a fazer movimento por esgoto. Lá tem a Sabesp. Nós começamos com o movimento e hoje a cidade já tem 70% da cidade coletada e com estação de tratamento de esgoto. A principal arma que nós lutamos pela segurança da cidade foi essa, geração de emprego e renda. Nós éramos, vai lá, vai lá. Nós éramos, atraímos a grande empresa, 20 mil vagas em sete anos, queda de desemprego. Era 17% de desemprego em 2004. Agora esse ano está virando de 2 a 4. Sem dizer a autoestima de um povo, que isso não tem preço. Um povo que era humilhado, eles mudavam o endereço da cidade de Hortolândia. Não, quando eles perguntavam, onde você é? Eu falava, sou de Campinas. Mas tinha vergonha de falar que morava em Hortolândia. Hoje a autoestima do povo é muito diferente e isso dá muito orgulho. Nós hoje estamos colhendo resultados muito positivos no Brasil, depois de duas décadas muito difíceis, que foram as décadas de 80 e décadas de 90. Difícil do ponto de vista econômico e social, ainda que do ponto de vista político nós tivemos grandes resultados, desde a transição para a experiência democrática, o período democrático que nós estamos vivendo. Vamos sempre lembrar que o Brasil não é um país de tradição democrática. Nós não temos ainda 50 anos de experiência democrática, não obstante o país tenha já mais de 500 anos de história. O nosso modo de ver está relacionado a, na verdade, uma reorientação que o Brasil sofreu nesses últimos anos, nessa primeira década do século XXI. Infelizmente, ainda predomina nesse Estado, do ponto de vista de um governo que tem feito muito pouco por esse Estado, um Estado que vive um quadro de regressão econômica e social. um quadro de regressão, nós éramos, o Estado de São Paulo era o Estado com maior renda per capita do país, hoje é a quarto, e se mantiver isso por mais os próximos anos, nós podemos terminar essa segunda década do século XXI sendo a nona renda per capita do país. Há uma regressão inequívoca desse Estado, pelo esvaziamento produtivo, pela perda de indústria, pela ineficiência na forma de governar. O Brasil, em 2011, transformou-se na quinta economia do mundo. Nós éramos a décima quarta no ano 2000. Em 2011, fechamos como sendo a quinta economia, e temos algo como 6 milhões de pessoas desempregadas. E estamos com os salários representando hoje cerca de 46% do PIB. A participação, o que nós tínhamos de recursos voltados para a área social, representava no Brasil apenas 13% do PIB. Hoje, 23% do PIB brasileiro é composto do gasto social, da área social. Então, houve um envolvimento muito importante em que vários prefeitos registraram a importância do governo federal a partir dos investimentos e os programas de transferência de renda. No Brasil de hoje, em média, as famílias recebem 20% do seu orçamento em transferência de renda. Seja pela Previdência e Assistência Social, que representa metade do que gastamos hoje na área social, 11,5% do PIB, seja por programas de transferência de renda com o próprio Bolsa Família, entre outros programas. Tchau.